Tivemos aí um dia histórico, a Dilma fez história na cúpula dos BRICS. Só acontecendo nesse exato momento aí as sessões entre os países e reuniões bilaterais. O Lula não foi, mas a Dilma tá representando aí não só o Brasil, mas também o Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Celso Amorim, chanceler do Lula, também está lá representando o Lula. A Dilma teve encontro bilateral com o Putin e a Dilma também se encontrou aí com vários líderes mundiais. E pela primeira vez, desde eu não lembro quando, talvez mais de 10 anos, Dilma Rousseff foi citada no Jornal Nacional sem uma citação negativa. E eu digo 10 anos, alguns vão falar, mas Tiago, 10 anos, 2014, ela era presidenta ainda. É, mas todas as citações a Dilma quando ela era presidenta eram citações negativas. Principalmente de 2013, quando começaram as jornadas aí, que parte da esquerda antipetista adora, em diante. Aí era só citação negativa a Dilma, principalmente aí no período eleitoral, aí depois que ela ganhou a reeleição, o Jornal Nacional desceu a ladeira, o jornalismo ficou de lado e virou ativismo político neoliberal antipetê. Dessa vez, depois de muitos anos, vimos Dilma no Jornal Nacional sendo tratada aí com pompas, com uma presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Vou te mostrar aí a matéria, que mostra também um pouquinho, ó, pela primeira vez, você tem que... A gente vê aí que o Jornal Nacional teve que admitir que os BRICS estão aí dominando, os BRICS estão fazendo história. Muitos jornalistas, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente na China, isso é muito dito. E olha, é muito importante, essas informações praticamente não chegam ao Brasil, mas é muito importante saber o que a imprensa chinesa está falando. A imprensa chinesa trata esse encontro dos BRICS como o mais importante do século. É isso que vai delimitar aí o que vai acontecer no século XXI daqui pra frente. Nos próximos 76 anos desse século, o que vai acontecer? Tudo será definido aí neste encontro. Então é muito importante. Os BRICS estão negociando hoje aí, nesse exato momento aí, enquanto eu gravo o vídeo, eles estão negociando quem serão os novos países que vão aderir. Eles vão criar um novo tipo de membro. Então tem 10 membros atualmente e eles querem criar aí um tipo de membro, que são membros que não têm ali poder de voto, mas que são parceiros comerciais. E aí 30 países pediram a adesão. Começou a circular uma lista aí na imprensa russa, uma lista de países que devem aderir aos BRICS. Inclusive a Globo divulgou a lista, a Globo divulgou a lista. A Globo começou aí a estar se rendendo ao que acontece. Porque a gente sabe que o Jornal Nacional, a Globo News, enfim, a Folha, Estadão, Veja, Bande, eles não fazem jornalismo. Eles fazem ativismo político pró o que os bancos querem, o que os patrocinadores querem. E geralmente esses patrocinadores recebem ordens lá de cima. E quando eu digo de cima, olha no mapa lá pra cima, Estados Unidos. A ordem vem de lá. E aí eles fazem o que mandam. Só que às vezes chega num nível em que se você ignorar tal coisa, aí pega mal. Porque estamos falando aqui de um evento que daqui 30, 40 anos todo mundo vai falar. Assim como há alguns eventos, alguns encontros no século XX, em que hoje a gente fala, nossa, aquilo delimitou ali o que aconteceu depois. Temos agora, acontecendo nesses dias, algo que vai delimitar o que vai acontecer nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, talvez realmente, como dizem, no resto do século. Então, não tinha como ignorar. E aí eu vou te mostrar aqui, trecho aí da matéria do Jornal Nacional, mostrando um fato. É quem me segue lá no Blue Sky, no Twitter, até no Instagram. Eu coloquei alguns vídeos. A Dilma se encontrando com o Putin. Logo que ela aperta a mão do Putin, ele fala, ah, estou muito feliz em revê-la. Também mostrei um trecho de um encontro da Dilma com o Putin, em que ela vai falando, né, e a tradutora russo vai traduzindo, e ela fala aí que é o processo de desolarização agora, de investimento no BRICS. Esse é o novo aí. Novo não, já faz tempo que estou falando isso aqui. Mas esse vai ser o foco a partir de agora. Vamos lá, então, com vocês, matéria do Jornal Nacional aí, sobre Dilma Rousseff. O primeiro compromisso do presidente russo foi com a ex-presidente Dilma Rousseff. Primeiro compromisso. Agora é o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Dilma defendeu o fortalecimento do bloco. O sistema financeiro internacional, baseado no dólar, é uma barreira para a Rússia, desde que o Ocidente começou a impor uma série de sanções por causa da invasão à Ucrânia. Mas além de tentar uma alternativa à moeda americana, Putin também está usando esta cúpula do BRICS, aqui em Kazan, para tentar mostrar que o Ocidente não conseguiu isolá-lo e se apresentar ao mundo como líder de um bloco forte e unido. As sessões dos chefes de Estado só começam amanhã. A principal discussão vai ser a criação da categoria de países parceiros. Cerca de 30 tinham se candidatado. Hoje circulou uma lista extraoficial com nomes dos que devem ser aceitos. A Venezuela ficou fora. Putin aproveitou a presença dos maiores líderes não ocidentais para reuniões bilaterais. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ofereceu ajuda para intermediar o fim da guerra na Ucrânia. E disse que os problemas devem ser resolvidos de forma pacífica. O presidente chinês, Xi Jinping, a quem Putin chamou de querido amigo, foi outro a incluir a guerra na conversa. Xi disse que a situação internacional está tomada pelo caos. E classificou a parceria estratégica Pequim-Moscou como uma força para a estabilidade. O governo do Líbano anunciou hoje que... Tá aí, ó. Tá aí. A matéria também falou sobre o Lula. Eu tava estudando aí se ia discursar pro videoconferência ou não. Enfim, o que acontece é o seguinte. Eles falaram sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia começou a tomar como prioridade a desolarização desde as sanções. Mas a desolarização aí já é prioridade aí da Rússia e da China bem antes do conflito lá na Ucrânia. Mas bem antes. Já era ali. Isso começou a acelerar e aí podemos dizer que é coincidência? Sim. Por quê? Porque começou a acelerar quando o Lula ganha a eleição em 2022. E o Lula ganha a eleição aí dez meses depois que começou o conflito na Ucrânia. E aí o Lula colocou a Dilma como presidenta do Banco do BRICS. A Dilma chegou e fez uma devassa no que tava acontecendo lá no Banco do BRICS. Ela mudou tudo. A Dilma começou a acelerar rapidamente o processo de desolarização. Passou a fazer reuniões não só com o Putin, mas também com o presidente da China. Reuniões aí praticamente mensais com um ou com o outro. E aí os dois são aí os principais líderes aí desse processo. E a Dilma passou a ser aí a terceira pessoa aí liderando esse processo. Porque ela tá aí no lugar certo, na hora certa. A Dilma começou a fazer investimentos em dezenas de países. O Banco do BRICS, pra quem não sabe, funciona praticamente como BNDES. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. O Banco do BRICS chama Novo Banco de Desenvolvimento. Olha, o nome é bem parecido. O que faz o BNDES? Alguém tem um projeto aí, quer fazer uma empresa, mas não tem a grana. O BNDES vai lá e fala, ó, eu confio aí no seu projeto. Eu vou te financiar aí com juros bem baixinhos. Você faz aí seu projeto, sua empresa, você vai lucrar. E aí você me paga com juros baixinhos aí em um tempão. Às vezes até começa a pagar o empréstimo depois de um bom tempo. Pois bem, exatamente pra empresa que foi criada ali ter um tempo ali pra ter capital de giro. O Banco do Desenvolvimento do BRICS faz praticamente a mesma coisa com países emergentes. Ó, você tem um país aí, você quer obras de infraestrutura pra melhorar aí a sua indústria. Principalmente indústria. Então focando em industriar. Por quê? Porque o imperialismo americano trata, e europeu, trata a gente aqui do sul global como pasto. O plano deles era o quê? Que a gente vira um mega pasto aqui no Brasil e nos países da África, da Ásia, da América Latina, etc. A gente só vai produzir emprego lixo, que é emprego que paga bem pouco, que é emprego aí na zona rural. A gente sabe que emprego na zona rural paga bem menos, e eles lá, eles vendem pra gente todo maquinário. E eles vendem pra gente carros e coisas industrializadas que geram empregos com salários altíssimos. Eles são países de terceiro mundo, e a gente vai ser país em que quase todo mundo aí tá desempregado, porque empregos na zona rural hoje, quase tudo é maquinário. E os poucos empregos que geram são empregos com salários bem baixinhos. Então você tem alguns poucos empresários multibilionários, você tem esses empresários corrompendo políticos corruptos, é só ver aí o agro e o bolsonarismo, corrompendo uma imprensa corrupta, é só ver aí na Globo que o agro é tech, o agro é pop, e aí você tem uma massa de pessoas muito pobres, e quanto mais pobres, melhor, porque aí essas pessoas vão ser mão de obra barata, desesperada, pra fazer o que o império quer. Aí eles podem fazer, produzir aí na África, como fazem em Bangladesh, todas as roupas que os europeus compram, então o europeu vai lá e paga mil euros numa roupa que foi produzida lá por uma pessoa que ganha dois dólares por dia, ou menos. Então é isso. E se esses países se desenvolverem, aí vai ficar mais cara a produção. Então não é bom pros europeus e pros americanos. Então esse é o plano deles. E aí o BRICS faz o oposto. Não. Vamos investir em indústria. Por que vocês vão comprar carro lá da Alemanha, da Volkswagen da Alemanha? Não, faz carro aqui na África. Tem que ter então engenheiro na África ganhando aí 3, 4, 5, 6 mil dólares por mês. Tem que ter gente trabalhando nas fábricas de carro, ganhando um bom salário. Tem que ter gente aí, ó, produzindo também. E pra fazer carro precisa do quê? Maquinário. Faz o maquinário aqui também. Faz no país da Ásia, faz no Brasil, faz na Argentina. Agora não dá mais. Faz na Bolívia, faz nesses países. Vamos nós nos desenvolver sem precisar deles. Porque a gente virou praticamente colônia deles. Hoje nós somos neocolônias. E aí o que acontece? A Dilma foi lá e tá tendo essas reuniões. E aí, olha só, os Estados Unidos estão em pânico. Em pânico. Eu vou te mostrar aqui um trecho do encontro aqui da Dilma com o Putin. Coisa que eu publiquei lá nas outras redes. Vou te mostrar aqui. Esse é o momento que a Dilma encontra com o Putin, tá? Ela encontra com ele. Aí ele tá chegando. Foi o primeiro encontro dele, foi com ela. Ela fala bom dia. Ele fala em russo. A tradutora traduz ali pro português. Não deu pra escutar direito, que tá bem baixinho, né? Mas ela fala, ele fala, ó, muito feliz de reencontrá-la. Aí depois a Dilma tá falando com o Putin. Nós apreciamos altamente aquilo que a sua excelência fez durante o último ano. Isso é um bom instituto que está em desenvolvimento. Desde 2018 foram financiados 100 projetos no valor de 33 bilhões de dólares. Peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou! Falou!